Fala galera, beleza? Mito Golkin aqui, estamos com mais um vídeo E bora ser odiado aí, né? Pelos sonistas hoje Ontem foi pelos caixistas, hoje é pelos sonistas, né? Cara, eu já expliquei aqui qual é o intuito desse canal, é cobrar Eu sou um gamer aí, tô cobrando, tá? Que é o meu direito de consumidor reclamar, fazer vídeo pro YouTube Criticando empresas vagabundas que estão cagando pro consumidor, tá? Eu tenho uma série de comparações pra mim fazer aqui hoje, tá? E eu espero, eu torço assim, cara, pra que os fanboys, mas os fanáticos, tá? Cobrem da Sony, marca no Twitter, vai no Facebook, vai no suporte, não sei Faz a sua parte aí, enchendo o saco deles Por isso que eu vou mostrar aqui agora, tá? Cara, é um fato inegável, hoje em dia Antigamente até que não era tanto a diferença entre o Xbox e o Playstation Em termos de preço nos jogos Eu não tô falando de exclusivo, eu não tô falando de console, de dashboard Ou blá blá blá, eu tô falando de preço de jogo Afinal de contas, tá? Quem mais vai ligar pra resolução e tal? O pessoal que tá na nova geração Os caras que querem ficar fazendo comparação em Twitter Ou algo assim pra ganhar like Porque isso aí gera muito chore Então acaba gerando bastante comentário e coisa arada Então, a realidade é o seguinte Eu tô aqui só pra comparar o preço aí E mostrar pra vocês como é um absurdo o preço na Sony E eu já quero deixar bem claro Eu não quero saber explicação pra isso Eu não quero motivo nenhum Porque não tem, tá? Não vem me dizer Ah, porque o Playstation vende mais e por isso é mais caro Isso não é argumento, tá? Isso aí é falácia, é achismo E é passar pano Tá? Isso é passar pano Então, a real é o seguinte Os jogos de console são classificados de uma forma PC de outras, tá? Apesar de que ultimamente os jogos de PC Estão ficando caríssimos também Tá? Só que como o meu foco sempre foi console Eu sempre critico o console Eu não tenho tempo pra fazer vídeo de console e PC Porque eu não consigo cobrir essas áreas aí todas Sozinho, entendeu? E já basta o console Que é muita coisa Que o cara tá fazendo Conteúdo pra eu tá trazendo aqui, tá? Então, assim Vamos lá, então Lançamento Hitchman Hitchman Além de estar rodando melhor no Xbox Series X Tá? Ele tá com uma configuração maior Mas é imperceptível aí Porque somente a sombra Tá no médio e tal Os caras Só uma aspas Um parênteses, sei lá Vieram me cobrar Ah, tu falou do The Medium Mas não falou do Hitchman Que tá rodando No Medium E tal Tu quer comparar um jogo rodando Em 4K Dinâmico Tá? No Playstation 5 A 60 frames De um jogo rodando a 648p No Series S É sério Vocês querem controlar esse dano Ah, pelo amor de Deus Que a X Vocês já foram melhor Tá? Então, assim, ó É... Vamos lá, então Vamos parar de enrolaçada aqui, né? Eu não tenho que dar satisfação pra ninguém Do que eu produzo aqui no YouTube, tá? O conteúdo tá aqui Interpreta da forma como quiser Hitchman Standard Edition Edition Né? Versão Standard É a versão básica Olha o preço 320 Tá? 320 Quanto é que tá na Microsoft? Me toco o quê? 250 Mas na PSN tá 320 E aí? Vão cobrar, não? Ou vocês vão ficar só chupando o pau da Sony? É isso? Vocês vão ficar só pagando o pau Ah, porque é isso e aquilo E aí o jogo tá custando mais caro Só aqui, ó, meu Só num jogo Já tirando a diferença Já da outro jogo Que tá nessas promoção aí Tá? Pagando 320 Aqui tu pegava o Hitman E mais um jogo Tá? Claro Claro, cara Você tá maluco? Olha a diferença de preço Diferença E eu já vou começar a somar na calculadora aqui Pra mostrar no final das contas O quanto eu economizaria Se eu tivesse um Xbox Pra comprar jogos multiplataforma Vamos lá Começamos assim Com 70, tá? Eu vou deixar minimizado Lucro de 70 reais Quem tem um Xbox Lucrou 70 reais em cima Do Hitman Tá? Do cara que tem o Playstation Beleza? Hitman já foi Olha só Isso aqui eu fui ali E é lançamento Tá? Eu só peguei da Escolhi assim Muito rápido Foi muito rápido Pra mim fazer essa seleção aqui Então se você quiser fazer isso hoje Só vai em novos jogos Vocês já vão ver Uma par de jogo Que tá mais caro na Sony Tá? Asterix e Obelix Isso aqui é um clássico, né? O 3 aqui Onde é que tá? 150 Mito Golkin Na PSN E na Xbox Live Onde é que tá? 112 112 112 E aqui tá 150 Ah? Explicação? Nenhuma 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 Acordo? Ah Acordo É, então todas as empresas fizeram acordo com a Microsoft Então Antigamente Eu falava Não, mas veja bem Eu falava, né? Ah, mas veja bem É que não é a Sony que põe o preço em a empresa Ah, tá Ah, tá Por que se ela bota 150 aqui Porque não põe 150 no Xbox, cara? Se tem jogos que tem o mesmo preço Isso é mentira Isso é lorota Isso é falácia Isso é tentar controlar o dano É o que o fanboyzinho faz É, é É isso aí mesmo Tá? Então aqui, ó 150 Vamos pra calculadora? Olha lá Vamos lá 150 Menos 112 38 Tá? Vamos botar aqui Mais 38 108 Aí, ó Já lucrou aí O cara que tem um Xbox, tá? 108 reais Deixa eu verificar se é 112 mesmo É, tem os centavos eu não vou pôr Vou redondar tudo e foda-se Vamos lá Cyber Shadow Vamos ver se tem Quanto é que tá o Cyber Shadow na PSN e do Goken? 99 Sem conta Sem pilar, né? Sem sem miréis Sem coins Aí, né? Sem bolsonaros aqui Tá? O Cyber Shadow 74 Acordo Choro é livre Acordo é o meu ovo Tá? Aí, ó 75 reais aqui Na PSN 100 Então vamos lá, então Vamos pra calcula? Vamos pra calcula? Vamos lá, então Vamos lá 100 reais Né? Bom, conta bem simples aqui 75 Mais 25 É 75, né? Aí Mais 25 O menino já economizou 133 reais comprando no Xbox, cara Três jogos aí, tá? Vamos lá pro próximo? Vamos lá Aqui, ó Borderlands 3 edição super de luxo PS4 e PS5, tá? Quatro foco em centos reais na PSN Isso que é engraçado Vamos ver o preço na Xbox Live 333 400 333 Tá? Vai ter jogo aí que vocês vão se apavorar, tá? Então vamos lá Olha o preço aí 400 Tá? Quatrocentos 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 Menos 333 Sessenta e sete reais Mais Sessenta e sete reais Duzentos reais economizados já Se tu tivesse um Xbox Tá bom? Se tu tivesse um Xbox Tu teria economizado duzentos reais hoje O intuito desse vídeo é criticar a Sony Tá? A loja Cocô A loja ridícula Caríssima Absurda que é A PSN Tá? Sem contar também que A Sony Ela tem reembolso, viu? Eu tô abrindo esse parênteses Porque eu me lembrei A Sony tem reembolso Mas tu não pode abrir o jogo Abriu Instalando teu console Já perdeu o reembolso Abriu o jogo em si Perdeu o reembolso Na Xbox Live não Parece que o O reembolso deles funciona de uma forma bem melhor Tá? Mas existe na PSN, né? Mesma coisa que nada Enfim, serve só pra se teu filho compor E tu não perceber Ou alguma coisa assim Vai tomar no cu Windows Entendeu? Então basicamente é isso Tá? Então deixa eu Vamos lá Já vimos aqui o Borderlands Vamos pro Diablo 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 3 O Diablo 3 Diablo 3 Eternal Collection 250 Vitor Goken 250 na PSN Quanto é que tá no Xbox? No X-Box 200 200 200 200 200 200 Mais cinquentinha Mais cinquentinha pra conta 250 Sacou agora? Só com a soma de anterior Teria se comprado todos esses jogos aqui que eu citei E de bônus Tu compraria o Diablo Que foi a somatória que deu, cara De economia Puta merda Puta merda, véi Entendeu? Vamos agora pro Jump Force Tá? Eu não vou usar jogo em promoção pra comparar Que daí é errado Tem que usar os jogos que não estão em promoção Vamos pegar a edição Suprema Tá? Edição Suprema Que é acima da de luxo Vamos na Suprema Tá bom? Sem contar também a normal Tá? A normal tá 300 300 conto, cara 300 conto de Up Force, mano Olha aqui, cara 250 conto 250 conto Olha a diferença monstruosa, cara 300 reais Aqui tá 250 na Xbox Live Mais 50 Olha aí, mano Mais 50 reais 300 conto 300 conto Já tá acumulado de bônus, cara De economia Vamos aí pro Observer Isso aqui é um lançamento, tá? Ele aí é otimizado pro Series X E o Series X E também tá lançado pra Playstation 5, tá? Ele é lançado pro Playstation 5 também 112 Tá? Barato pra um lançamento aí Quanto é que tá no... Na PSN, muito bom 160 conto Vamos fazer a calculadora, que eu sou burro Vamos lá Ó 112 Vamos limpar aqui 112 Menos Cadê aqui? 160 Menos 160 48 48, meu véio 48 conto Mais 48 Pra somatória Aí, eu não tô inventando Vocês podem fazer isso aí Ó Dia 29 do 1 Esse vídeo Eu esperei muito pra gravar esse vídeo Eu tô desde o ano passado pra gravar isso aqui Por causa da promoção que teve na PSN e na Xbox Que tava tudo em promoção Então não tinha como eu fazer isso aqui Tá? Então assim, vamos lá Esse aqui Esse aqui eu caí da cadeira É sério Isso aqui é absurdo 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 Pra fechar com chave de ouro O patê A trolha no cu Do sonista burro Que não cobra da Sony Porra Olha só Jurassic World Evolution Tá? Tá bom? Presta bem atenção 99, tá? E ainda vou comparar com essas outras versões aqui 99 Presta atenção Tá? 99 Quanto é que tá Na PSN Mostra Rufem os tambores Vamos ver o preço Cara, é 150 conto mais caro, véi 150 conto Bando de pau no cu 150 150 com 50 Tenho centavos ainda 150 reais mais caro Olha a versão Ah, cara Eu vou enlouquecer com isso aqui Olha a versão Jurassic Park 348 Olha aqui Edição Jurassic Park 242 Olha aqui Olha aqui, cara 242 E na PSN Tá 350 Olha a diferença Cara Em promoção, dona Sony 68 O jogo sem tá em promoção Tá 99 na Xbox Live, cara 99, porra Aqui tá em promoção E tá com uma mínima diferença, cara Que absurdo, mano Que absurdo 150 reais de diferença Absurdo Como alguém pode defender, cara Meu Deus do céu Olha isso aqui, cara Olha 500 reais de diferença, cara Olha uma porra dessa Cês tão maluco, velho Cês tão maluco Cês tão maluco Cês tão maluco Não Olha a diferença É gritante, cara Aqui tá A minha webcam Que deve estar na frente 500 conto de diferença, velho Olha aí, mano O Hitman Aqui, ó Lançamento, cara Lançamento aí, porra 320, cara Diferença absurda Todas as versões, ó 369 429, cara Olha isso aqui, cara É a mesma versão Versão de luxo O jogo só tem duas versões, mano Aí, ó Versão de luxo E a normal 249 369 319 429 430, né Ah, velho Sinceramente Que decepção, cara Ah, é Por que que Por que que isso aqui Ah, é porque É, se tem mais Playstation no mundo Eles botam mais caro Que é pra vender Mas isso é mentira Isso é pra fuder o consumidor Estorque até o último Centavo suado Do filha da puta Que chega em casa E quer comprar o seu jogo E tá aí Esse preço absurdo Entendeu Então, tipo assim Se o cara tem Xbox Saiba Pode usar de argumento aí, caixista Ó Fala, ô sonista burro Tu tá pagando 500 conto a mais em jogo do que eu Pode falar Pega e manda Manda na lata Foda-se Tá bom Tá sendo trouxa Sendo trouxa Cala a boca também, caixista Porque vocês não tem jogo também Cala a boca Então, assim Cara, que absurdo Que absurdo Essa diferença de preço Absurda Absurda, cara Eu posso ficar aqui 24 horas, cara Fazendo comparação Se eu vim aqui, cara Mano, se eu vim aqui no site da Sony Novidade, cara E se eu pesquisar um jogo aqui Eu vou encontrar Eu vou encontrar Alguma coisa eu vou encontrar Mais barato Provavelmente 90% Tá mais barato na Xbox Antigamente não, cara Antigamente Tu tinha Uma diferença acirrada Entre as duas Até fiz várias comparações Aqui no canal Era bem Era bem Comparado ali Hoje não, cara Hoje 90% Tá mais caro, cara 90% Não Não precisa de muita coisa Pra tu comparar E tu ver que tá mais barato Cara, não precisa de muito Se tu mudar até o Dirt 5 Aí, cara Deve tá Deve tá mais barato No Xbox Eu nem sei Provavelmente, cara Deixa eu até pesquisar aqui A edição de um ano Aí Vamos, vamos Só pra ver Pode ser que não esteja também Mas É, é Muito poucos os jogos Que estão Um preço diferente Aí, ó Olha aí Olha aí, cara Olha isso aqui, meu 334 Aqui tá 430 Meu Deus De ficar louco De ficar louco, velho Olha aqui, ó Ao vivo Tô gravando aqui Tô pesquisando Olha o preço, mano Olha aqui, cara Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha o preço do jogo, cara 300 reais Meu Deus do céu Enfim, galera Tá aí a minha O meu mito pistola Eu xingando muito aí Os preços absurdos Na PSN Que lixo, cara Que porcaria Tá Loja cocô Medíocre Que essa Essa Playstation história É medíocre Medíocre Tá Os caras tão aumentando O preço de tudo Jogo indie Tá custando 300 reais Hoje Que isso é ridículo, mano Isso é ridículo Tá Então assim, ó O vídeo fica por aqui Não gostou? Pau no teu cu Choro é livre Nos comentários, tá Vai pagar caro Vai achar desculpinha Pra falar É Enquanto tu tá achando desculpinha A Soninha tá te enfiando o pau No teu Ela tá assim, ó Galopando Com o pau no teu cu Assim Tu tá Ai, Soninha Ai, continua Tu tá assim Adorando Entendeu? Então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Não gostou Não posso fazer nada Tá aí o show de livre Não posso fazer nada Não posso fazer nada Não posso fazer nada Não posso fazer nada Não posso fazer nada